Muito bem, cadê a foto aqui? Olha, eu já adianto a vocês que esse caso vai terminar de maneira trágica, de acordo com a informação que eu acabo de receber. O Ademilton é um homem casado com uma mulher muito simpática, casado há 15 anos. Ele tinha perdido o emprego, mas ao mesmo tempo, o Ademilton estava tranquilo porque poderia dar o conforto para a esposa, para a família dele. Afinal de contas, ele tinha um dinheiro para receber. Dona Lucimar já está comigo? Dona Lucimar, minha amiga, que Deus conforte o seu coração, Dona Lucimar. Você é tão jovem, Lucimar. A notícia que me passaram, procede, Dona Lucimar, é verdadeira? Isso, então, a gente recebeu essa ligação agora à tarde, né? Minha cunhada que atendeu, porque eu estava até com o negócio no ouvido, eu pedi para ela atender. Aí ela falou que era um delegado lá da cidade de... interior de São Paulo, né? Que havia um corpo sido encontrado, né? E de acordo com as digitais, tudo indicaria que poderia ser ele. Mas nada assim, certo, certeza, amanhã a gente vai estar indo lá para ver, né? Meu cunhado vai estar indo lá, a gente e a família vai estar indo lá para averiguar se é isso mesmo. Meu Deus, então o homem se apresentou como delegado falando que é chance grande de ser o corpo do seu Ademilton. Isso. E isso pode ser do meu esposo, Ademilton. Deus permita que não seja, minha amiga. Deus permita que não seja. Olha, eu quero alertar você, Lucimar, que existe muita gente maldosa, sabe? Que faz trote para as famílias que divulgam telefone. Então vai com calma, tá? É isso que o meu sogro está falando, tá bom. Toma cuidado porque tem gente golpista de tudo quanto é espécie hoje em dia nesse país, infelizmente. O Ademilton tinha um dinheiro para receber da indenização do trabalho, é isso? Da rescisão do trabalho? Isso, ele tinha da rescisão do trabalho. Quem sabia desse dinheiro que ele estava para receber? Ah, só o pessoal do serviço, né? Que trabalhava junto com ele, que todo mundo saiu junto. E aí a esposa dele, a mãe dele. O que você suspeita, né? Porque, assim, enquanto a polícia não confirmar, eu vou tratar o seu marido como vivo, tá, Lucimar? Aham, sim, claro, claro. Claro que pode ser verdade, né? É uma pena que hoje a gente esteja descrente com tantos golpes que são aplicados, mas também existe a possibilidade grande desse homem que ligou para você ser verdade, né? Realmente o corpo encontrado do seu marido. Isso, é verdade, sim. O que você suspeita que aconteceu com o seu marido? Eu acho que ele pode ter tentado um assalto, né? Alguém ter tentado assaltar ele, porque nesse dia que ele desapareceu, ele já tinha feito um saque que foi do pagamento dele, né? Do quinto dia útil do pagamento dele. E ele reagiu ao assalto, porque ele não ia deixar levar. Ele não ia deixar levar moto, ele não ia deixar levar dinheiro, ele já trabalhou de vigilante e ele ia reagir. Homem reage, né? Então, eu acho que isso aconteceu e essa pessoa deve ter feito alguma coisa ruim com ele. Não sei. A gente não sabe se ele está machucado, se ele está por aí andando, que nem agora a gente recebeu essa ligação. Onde o corpo teria sido encontrado, minha amiga? Foi na cidade de... Como que é o nome, né? O corpo dele, que o delegado ligou, foi encontrado no interior de São Paulo, em Itaraguacetuba, eu não sei direito, que foi minha cunhada que conversou, né? Vem pra mim, por favor. Itaraguatinga, Iguaratinga. Iguaratinguetá ou Itacoacetuba? Isso. Iguaratinguetá. Ou Iguaratinga. Dentro de um vagão de trem. Não tem Iguaratinga em São Paulo, tem? Tem, tem. Tem em São Paulo, não. Iguaratinga e Itacoarituba. Iguaratinga? Iguaratinga. Bom, você não sabe nem... Iguaratinga. 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 Minha amiga, você não sabe nem o nome dessa cidade. Então, não tem nenhuma ligação com essa cidade? Não sei. Você não tem parente, não tem nada nessas cidades? Não, não, nada, nada. Nunca fomos pra lá, nunca. A gente tá achando que se isso for verdade, é porque passa trem aqui, perto da nossa região, né? Jogaram esse corpo dentro do trem e ele foi parar lá. Ah, estranho, né, Lucimar? Lucimar, alguém... É muito estranho, muito estranho. Tá fino um pouco botando num trem? Colocando num trem? Num vagão de trem, é muito... Queriam... E dizem que ele tava sem documento, tava como indigente, tava sem nada. Sem carteira, sem RG, sem nada. É, ele foi assaltado onde, amiga? Se ele foi assaltado, foi na região do Sumarezinho, Hortolândia. Ah, não teve assalto. Você supõe que possa ter acontecido um assalto? Supõe, é. A gente supõe que ele pode ter sido assaltado e reagiu a esse assalto, mas ninguém sabe o que aconteceu. Quanto que ele sacou de dinheiro, você sabe? Na sexta-feira, foi em média de uns dois mil reais. É, dois mil reais no dinheiro e só o pessoal do... Isso. A polícia vai investigar as pessoas que sabiam dessa quantia que ele tinha pra tirar, não, Percival? Sim, sim. É porque é uma relação que estabelece um nexo, uma motivação pro sumiço dele. Primeiro, a esposa tá nos informando. Algumas pessoas sabiam que ele ia sacar esse dinheiro. Então é preciso saber quais são essas pessoas, com quem ele se relacionava, com quem ele teria feito esse comentário, quem poderia ser considerado suspeito numa situação dessa. E principalmente ver a ligação a esse lugar onde os fatos terem origem, Hortolândia ou Sumaré, lá com Taquaritinga, que são lugares completamente diferentes um do outro. Até as ligações são diferentes. Mas isso aí deveria ser investigado, tem que ser investigado e será investigado. É, mas ele não tinha nenhuma inimizade no trabalho, Lucimar, ele não tinha nenhum relacionamento assim, extraconjugal, desculpa a pergunta indiscreta, mas absolutamente nada que possa justificar, além de um assalto, esse sumiço? Nada, 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 nada. A gente tava bem, tava super feliz, cheio de planos. Tava tudo certo. Você tem filhos, Lucimar? Ele só tava um pouco triste por ter saído do serviço na quarta-feira? Não, ainda não. A gente tava esperando a nossa casa ficar pronta, pra gente começar a improvisar um. E é um homem tão generoso que mesmo desempregado, pra ele não te preocupar, pra ele não tirar seu sono, seu marido fala, olha, Lucimar, tem um dinheirinho que vai cair na minha conta, a gente vai ter uma tranquilidade por algum tempo, né? Foi a última coisa que ele te disse antes de sumir? Sim. E você, jovem, uma moça bonita, não merece estar passando por isso, Lucimar. A gente vai com você até o fim, minha amiga. Nossa produção vai te dar um apoio, né? Tá bom. Vai te dar um carinho pra saber se essa ligação é verdadeira. Vou pedir pra nossa Mariana Ferreira... Sim. Acompanhar de perto. Faz o seguinte, toma uma água, eu vou trazer a reportagem pra que o pessoal de casa... Porque o nosso objetivo ainda... Vem pra mim, por favor. É encontrar esse homem com vida. A nossa torcida é pra que essa ligação de uma pessoa dizendo o seu delegado que encontrou o corpo, seja um golpe. Tomara, eu nunca torci tanto pra ser um golpe. Tomara que seja um golpe. Então vamos trazer a reportagem pra entender melhor a história. É, né, Lucimar? A gente jamais imaginou que... Tá bom. Torceria pra do outro lado da linha ser alguém nos enganando. Tomara que seja. Vamos entender direitinho como é que tudo aconteceu na reportagem, porque isso faz com que outras pessoas nos ajudem a chegar informações ao paradeiro dos desaparecidos. Vamos ver. Nos últimos 16 anos, Lucimar nunca havia passado sequer um dia longe do marido. Agora, já são quase duas semanas sem qualquer notícia de Ademilton. Meu coração diz que ele me amava e eu amava ele. Então, se ele estivesse vivo, assim, ele teria voltado já pra mim. Ele não me deixa sozinha. A mãe está à base de remédios por conta do sumiço tão misterioso do filho caçula, que sempre foi o mais apegado a ela. Toda hora eu tô pensando, toda hora eu tô pensando que ele tá chegando. Difícil. Muito difícil pra mim. As peças pra montar esse quebra-cabeça são poucas. Mas um detalhe chama a atenção. Ademilton teria direito a uma indenização trabalhista após ser demitido da empresa. O valor da indenização é um mistério, até mesmo para a família de Ademilton. Depois do sumiço, a Lucimar começou a revirar as coisas do marido em busca de alguma pista. Um indício que pudesse explicar um desaparecimento tão misterioso. Aqui no armário, ela teve apenas a certeza de que ele saiu com a roupa do corpo. Uma calça jeans um pouco mais clara do que essa. E uma jaqueta desse mesmo modelo, só que marrom. Como a Ademilton andava de moto, ele sempre tinha a preocupação de se proteger do frio e do vento. Também usava uma bota igual a essa, só que mais nova. No armário, a Lucimar encontrou o cartão do banco. Era nessa agência que ele recebia o salário. E naquela mesma manhã, quando os dois acordaram, o Ademilton comentou com a Lucimar que tinha acabado de receber uma mensagem do colega dizendo que o salário já estava na conta. Só que ele não precisava do cartão para conseguir sacar o dinheiro. Bastava apenas a digital. Colocava a agência, a conta e depois o dedo para liberar o dinheiro. O que ela sabe é que na noite do sumiço, ele fez um saque. Só que depois disso é um mistério. Já que a polícia até agora não disse se houve ou não movimentação nessa conta bancária. O quinto de áudio caiu e ele recebeu uma mensagem no WhatsApp, na cama, deitado para mim. Falou, olha, eu esqueci o nome do rapaz, falou que o pagamento está na conta. E nesse mesmo dia ele some? Ele some. Um amigo que estava com a Ademilton na noite do sumiço, confirmou para a Lucimar que o marido dela foi ao banco fazer um saque. Esse amigo falou que ele passou na agência, sacou um dinheiro, pagou um salgado e uma cerveja para esse amigo, veio, voltou para esse bairro sumarezinho, ficou ali na região. Na última mensagem enviada para a mulher, fica evidente a intenção dele de logo retornar. Levaria até um lanche para a esposa. Alô, deixa eu falar para você. Já estou chegando aqui para pegar o cachorro quente, mas olha o seguinte, Gente, eu voltei aqui para tentar localizar o Fá, sabe? Pegar o Fá e o Zói, um colega aqui, para a gente poder fazer o serviço lá amanhã, pelo menos da quebra do barranco, porque não choveu, entendeu? É o Fá ou o Zói? São dois amigos aqui. Mas daqui dois minutinhos já estou chegando lá na rua para pegar o cachorro quente. Tá, beijo, tchau, tchau. Os dois homens a quem Ademilton se refere na mensagem o ajudariam, no dia seguinte, a retirar esse barranco no terreno em que ele estava construindo a nova casa da família. A esposa só conseguiu localizar um deles, que confirmou apenas ter conversado com Ademilton. A última visualização no aplicativo de mensagens foi cerca de duas horas depois Ademilton comprar o cachorro quente, que levaria para Lucimar. Ele foi pegar um cachorro quente na minha prima, aí eu falei, dá para a minha prima por telefone, e fala para ele trazer quente, porque eu não quero frio, eu quero cachorro quente, quente. Ela deu risada, não, ele já está indo, ele já está indo. E aí, nesse tão hino, não chegou mais. Apenas dois dias antes do sumiço, Ademilton chegou em casa com uma notícia triste. Era o último dia dele no emprego. O Ademilton era técnico de segurança em uma empresa há cerca de um ano. Apesar do susto do desemprego, ele fez questão de tranquilizar a família. revelou que iria receber uma boa indenização e o dinheiro seria suficiente até que ele conseguisse um novo emprego. A mulher também trabalha e o casal não tem filhos. A família não sabe exatamente o valor da indenização, mas tem medo que essa informação possa ter chegado aos ouvidos de quem não deveria. Como que ele era técnico de segurança do trabalho, as pessoas acham assim, ah, ele deve ter tirado uma bolada. Crescer o olho. Crescer o olho, entendeu? E ele fez um saque. Esse saque foi nas sextas-feiras, às 5 horas da tarde, ele fez esse saque. A quantia... A quantia, a gente não sabe o valor. Mas é que nem eu falo, caixa eletrônico libera 2 mil só no banco. Mas as pessoas poderiam imaginar que ele já estava com o dinheiro da rescisão. Exatamente, exatamente. Lucimar tinha 14 anos quando começou a namorar com a DeMilton. Após quase duas décadas, ela tem certeza que conhece bem o comportamento dele. Por isso, a maior preocupação é que o marido tenha sido vítima de um assalto. Ele reagiria. Ele reagiria. Porque ele já trabalhou de vigilante, né? E ele sempre pensou assim, foi suado. Eu conquistei, eu trabalhei, e ninguém vai levar, ninguém toma o que é meu, né? Ele sempre foi assim. Esse é o seu grande medo. Isso. Que isso tenha acontecido. Que isso tenha acontecido. E ele vai pra cima, ele não ia deixar levar. O Ademilton estava cheio de planos para 2020. Por isso, ninguém imagina que ele simplesmente sumiria por conta própria deixando tudo pra trás. A prioridade pro Ano Novo era finalmente sair do aluguel. Ele e a mulher vivem nesta casa, onde pagam 350 reais todo mês. Antes, moravam na casa da sogra do Ademilton. Durante os 16 anos de relacionamento, o casal juntou todas as economias para comprar um terreno e começar a construção da casa própria. Só que a obra ia num ritmo lento, já que o Ademilton não podia pagar um pedreiro e fazia a obra apenas quando estava de folga. O material da construção, o Ademilton deixa nessa outra casa, onde mora uma das irmãs dele. Imaginou que aqui tudo ficaria mais seguro. O Ademilton tem uma preocupação muito grande com a violência, roubos, assaltos. Já foi, inclusive, vigilante. Então, aqui, ele imaginava que os assaltantes não poderiam levar tudo o que ele comprou com muita dificuldade. O Ademilton chegou a colocar um ponto de luz aqui para trabalhar à noite. Então, depois do serviço, chegava cansado e, mesmo assim, vinha para cá para fazer, por exemplo, a estrutura das colunas da casa. Fez tudo isso sozinho. E naquele mesmo dia do sumiço, chovia aqui na região e ele teve a preocupação de proteger o material. Veio até aqui e colocou essa proteção nas janelas que o Ademilton comprou alguns dias antes em um ferro velho. Então, para não enferrujar ainda mais, ele colocou essa proteção. Tudo em nome da realização do grande sonho da família que era ter, finalmente, a própria casa. A conquista também possibilitaria a realização de outro sonho no ano que vem. Ademilton e Lucimar querem ter o primeiro filho. Está treinando para ser pai, você entendeu? O sonho dele era ser pai, só que, no momento, não eram condições, né? Estava tudo bem planejado. Estava, mas eles estavam construindo. Então, tipo assim, eles estavam tentando porque a casa dele já estava, começou em obra. Ele estava cuidando muito de mim nesses últimos dias que eu estava de férias do meu trabalho, né? Aí ele estava cuidando muito, muito. A gente foi para a igreja e falou, Lu, eu orei e pedi para Deus para não te levar agora, deixar você ver a sua casa, porque é meu sonho, né? Ter minha casa própria. Era o nosso sonho, é o nosso sonho. A gente estava muito bem. Vocês estavam fazendo planos. Planos. Quais eram esses planos? A casa nova? A casa nova, ter o filho. Aí ele ainda falava, quando tiver tudo certinho, uma piscina na casa, que era o meu sonho. Ele falava, eu vou comprar um carro novo também. Ele falava. Enquanto o casal aguarda o primeiro filho, a Demilton não desgruda dos sobrinhos. No dia seguinte ao sumiço, a Demilton tinha um compromisso já marcado. Era a primeira formatura da sobrinha mais nova de quatro anos. Ele já havia dito para a irmã que estaria na primeira fila para aplaudi-la. Jamais ele ia deixar de ir na formatura das meninas. Qualquer festinha, qualquer coisinha que a gente ia fazer aqui em casa, um almoço, alguma coisa, ele estava junto. Quase duas semanas depois, a família cobre explicações da polícia. A moto de a Demilton até agora não foi localizada. Por isso, a esperança dos parentes é que os radares das rodovias que cortam a região possam indicar qual caminho ele pegou no dia do desaparecimento. Outra informação importante é a quebra do sigilo telefônico para saber se o Ademilton recebeu alguma ligação suspeita e também o local onde o celular emitiu o sinal pela última vez. E por fim, a quebra do sigilo bancário, já que por conta própria a família não tem acesso ao extrato. A gente está agindo por conta própria, você entendeu? Tentando descobrir o paradeiro dele, o que aconteceu por aquele lado de Hortolândia. Porque a última visita dele foi em Hortolândia, em Silmarazinho. Então, a gente está procurando algum conhecido se sabe alguma informação, se alguém dá informação. Dona Luzinete tenta manter a esperança de reencontrar o filho com vida. Com problemas de saúde, ela não é capaz de imaginar as festas de fim de ano longe de Ademilton. Eu tenho esperança que ele vai voltar, né? Esperança que ele está voltando. Eu quero ele aqui na minha casa do modo que ele estiver. Fala delicado. Eu quero ele. Olha, gente, vem pra mim, por favor. Eu estou recebendo aqui, o Renato Coimbra me passou uma matéria, deve ser da região Taquaritinga, realmente. Cadê a dona Lucimar? Lucimar, há uma notícia aqui nas minhas mãos. Hoje é que dia em 19, né? Quantos dias o seu marido desapareceu mesmo, dona Lucimar? Hoje faz 13 dias, completa 13 dias hoje. Então, dia 9 de dezembro, um site que se chama O Defensor deu uma matéria dizendo que o corpo de uma pessoa foi encontrado num vagão de trem da empresa Rumo Logística que fazia o transporte de carga até Mato Grosso. Cadáver estava coberto por sacos plásticos, sendo necessária a presença da polícia civil e que o corpo teria sido enterrado como indigente. Como indigente? Foi isso que o delegado falou pra gente. Então, mas aí, olha, veja bem, dona Lucimar, tenha calma, porque nada impede que uma pessoa tenha visto essa notícia também e te contado isso pra te enganar, entendeu? É. Também eu não duvido, olha, Lucimar, de verdade, apresentar o Cidade Alerta faz com que a gente fique cada vez mais incrédulo com as situações e desconfie cada vez mais das pessoas. Eu não descarto aqui, não sei você, Percival, pode ser mesmo um delegado. Pode até ser o delegado. Vamos tentar ligar lá pro delegado, inclusive, agora. Mas peraí, esse telefone, o delegado deixou o telefone, Mariana? É o telefone da delegacia? E esse, quem que passou esse telefone pra você, Mariana? Foi a Lucimar ou parente? Dona Lucimar, apareceu apareceu na BINA, apareceu na BINA, ou seja, no identificador de chamado, o número de quem ligou pra vocês? Sim, apareceu. Mariana, fala o número pra mim no ouvido, por favor, com DDD. Vem pra mim, por favor. Sim, passa pra mim, por favor. É muito simples. É muito simples. Se não é celular, é telefone fixo, vamos descobrir agora, dona Lucimar, se é o telefone de uma delegacia mesmo, é muito simples. Néia, pode passar o meu telefone. Não, não, eu já tenho aqui, a produção já tem, não precisa falar telefone no ar, não, dona Lucimar. A Mariana tá levantando aqui. Peraí, tira só um pouquinho ela do ar. A gente vai fazer isso. Pra saber se essa ligação misteriosa que a dona Lucimar recebeu, eu de coração espero que seja de uma pizzaria. o critério na polícia é demorar algum tempo, pelo menos 30 dias, pra alguém que não esteja identificado, ser sepultado. Essa é a situação do indigente. Nós temos aí 13 dias, né? Exatamente, não é tempo suficiente. E há durante esse espaço de tempo, considerado o estado do corpo, condições de identificá-lo. Inclusive, tendo contato com a família, que se é verdade que o delegado ligou pra esposa, a família, a polícia teria esses contatos. Poderia saber, inclusive, que, entre outras coisas, se faria um exame de arcada dentária pra verificar se aquele corpo seria dele. Então, mas nesse momento, Percival, a maior preocupação de todas é essa pessoa que ligou dizendo que o corpo encontrado é o Ademilton, ligou de um telefone oficial. Se fosse um celular, a gente desconfiaria ainda mais de golpe. Mas não, ligou de um telefone fixo. Então, vamos descobrir agora se é uma delegacia. Pode falar o número. Hã? 38? Hã? Hã? Liga pra mim aí, Mari, por favor. Que eu quero só ver aqui, dar um Google nesse número. Ai, ai, ai. Peraí. Não. Não. Não é, não. É... É... É de... É de uma cadeia pública feminina. Tá vendo aí, Renato? Não é isso? Cadeia pública feminina? Um delegado trabalha numa cadeia pública feminina? Não, não, não tem sentido nenhum isso aí. São coisas completamente separadas. A delegacia de polícia e a cadeia... É onde fica o delegado. Exatamente. Viu, dona Lucimar? Eu vou ligar pra lá. Tá me ouvindo, dona Lucimar? Mas tá dizendo que esse número que ligou pra senhora... Tô ouvindo, tô ouvindo, sim. ...dizendo que acharam seu marido morto... É de uma delegacia pública feminina... feminina de Montemor. Liga lá, Mariana. Coloca no ar tocando mesmo. De Montemor. Estranho, hein, dona Lucimar? Por isso que não vai pra qualquer lugar, não, onde estão mandando. Tá ligando, Mari? Põe pra mim, por favor, Galdino, no ar. Aí, ó lá. Liga de novo, liga de novo. Estranho demais. Será que... Mas será que alguém... Num telefone fixo de uma cadeia pública... Ah. Isso aí, tá. Ó lá, tá chamando. Vem pra mim, por favor. Não, ninguém atende? É... Peraí. Ah. Tá. Estamos no contato agora. Uma outra ligação, já tá a nossa produtora Sabrina agora com a delegacia de lado, Ana Lucimar. A única coisa que eu quero saber é... Única pergunta, Mariana. A pessoa ligou desse número, esse número é de um órgão oficial? Porque se realmente for da delegacia... Ah, meu Deus. Dona Lucimar, nós estamos em contato agora... Oi, tô ouvindo agora. Nós estamos em contato agora com o senhor Oliveira, que é escrivão da delegacia que ligou pra senhora, tá? Escrivão? Portanto, o que eu já posso, o que nós já conseguimos apurar aqui rapidamente... Sim. É que, infelizmente, esse número que ligou pra senhora pertence a uma delegacia de polícia. Pertence a uma delegacia mesmo, né? É, vamos ver o que que o Oliveira vai dizer. O Oliveira tá dizendo... Tá bom. Que agora, agora o escrivão tá ligando pro delegado pra confirmar se realmente foi esse delegado que ligou pra senhora dando a informação. Dona Lucimar, preciso ser bem sincero com a senhora. A senhora sabe que tá entrando aqui no programa, que nós vamos até o fim, né? Independente do final dessa história, nós vamos até o fim. A chance de ser verdade... Sim, eu agradeço muito vocês por isso. A chance de ser verdade, essa ligação é muito grande, tá? A chance dessa informação proceder é muito grande. Porque quando se encontra um corpo não identificado, a polícia faz um cruzamento com registro de pessoas desaparecidas. E é por isso que chegaram até a senhora. Tá bom. Mas eu peço pra senhora mais um tempo, acho que amanhã a gente já tem alguma coisa mais palpável pra lhe dizer o fim dessa história. E ainda vou pedir a Deus pra que não seja o seu marido, tá? Porque você é muito jovem, seu marido é muito jovem pra terminar a vida dessa maneira, tá bom, minha amiga? Tá bom. Fica firme, viu, Lucimar? Sim. Vou ficar. Não perca a esperança. Por mais que a gente queira manter todos com a esperança acesa, né, no coração, é uma situação muito delicada. É. Mas ao mesmo tempo, quantas famílias ficam, Lucimar, sem saber o que realmente aconteceu? O pior que a dor do que realmente houve é a dor da angústia, né, desses 13 dias que você já tá sem conseguir dormir. Da angústia, que é o que a gente tá passando. É o que a gente. Que a verdade seja logo revelada, sem rodeios, que falem logo se é ele ou se não é, pra que a alma dele possa descansar e você tocar a sua vida. Tentar se reerguer. Descansar em paz, sim. E Deus vai te dar sabedoria pra lidar com esse momento tão difícil, tá, minha amiga? Mas vamos ainda ter esperança. Amém. Amém. Vou pedir a Deus pra que amanhã eu possa dar uma notícia boa pra você, tá, Lucimar? Tá bom. Fica com Deus, minha amiga. Um abraço pra você, tá?